22 de setembro de 2015, um momento histórico para os radiodifusores de Minas Gerais. Amor misericordioso, Pai, Vim e Espírito Santo. Amém. A benção solene marca a inauguração de um projeto de 48 anos. A nova sede Januário Carneiro faz uma homenagem a um dos fundadores da Amirti. Nós estamos felizes, a comunidade do rádio, por estarmos inaugurando hoje uma sede que, com muito orgulho para nós todos, tem o nome do meu irmão, o fundador da Amirti, o Januário Carneiro. É um local de reunião, de troca de ideias. O rádio e a televisão estão vivendo as dificuldades de sempre no Brasil. Mas é um momento em que é preciso uma concentração de forças, uma palavra única, para que alguns assuntos que nos ameaçam, que estão impedindo o nosso progresso, eles sejam tirados rapidamente da pauta e o rádio e a televisão possam seguir o caminho de sempre. Liberdade de expressão, prestação de serviços e tudo mais, tudo aquilo que representa a nossa atividade. Com cerca de 400 afiliadas, a associação é hoje a principal representatividade dos veículos de comunicação de Minas Gerais. Uma conquista significativa para a Amirti, a sua sede própria, e pelo que eu vi aqui, muito adequada, muito apropriada. O momento de crise é o momento de oportunidade. Com 853 municípios, o papel da comunicação passa a ser mais substantivo ainda. Portanto, é com muita satisfação, eu também que já participei da Amirti e que sou um admirador profundo da radiodifusão, está presente aqui nesse momento significativo, na companhia de velhos companheiros. É um espaço de referência, onde a gente mantém todo o histórico e todo o trabalho belíssimo, que a Amirti vem realizando enquanto instituição para o segmento. E assim, é uma vitória, ainda mais uma sede dessa, homenageando o Januário Carneiro, um percussor, uma pessoa que o Estado inteiro deve muito, principalmente a rádio brasileira. A nova sede faz parte do projeto de fortalecimento das rádios e TVs educativas do interior do Estado, além de gerar receita e economia para a associação. São muitos anos de luta, de trabalho, para se chegar nesse ponto de conquista. É uma conquista importante, isso estabiliza a Amirti. Afinal de contas, hoje ela tem uma sede própria. Isso fideliza, inclusive, os associados. E num lugar, assim, de destaque, bem no centro de Belo Horizonte, um lugar amplo, confortável, que acolhe a todos os afiliados à Amirti. É um trabalho aí de praticamente 15 anos, né? Começou eu com o Anuário, há 15 anos atrás, o Ponte Seu Pereira. Cada presidência pôde contribuir um pouco. Eu acho que na nossa presidência, com o Marinho, que era o meu vice-presidente, a gente pôde apertar o cinto e conseguiu um valor, um montante, economizar um montante maior. E hoje a gente pode aí estar concretizando esse sonho de ter uma casa própria do rádio difusor, seja ele TV ou rádio mesmo, né? Aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, a representação do rádio está aqui. A casa do rádio difusor hoje está sendo inaugurada aqui em BH. A associação, essa gestão nossa, ela tem por meta o seguinte. Nós somos a voz do rádio e da televisão. Sendo a voz do rádio e da televisão, nós vamos verbalizar, vamos contextualizar tudo, vamos enfrentar os problemas, vamos nos colocar na posição que nós temos na sociedade. O rádio do interior, a TV do interior, tem uma força assustadora. As emissoras que geram conteúdo são referências nas cidades. Então, essa posição tem que ser defendida. A associação tem a obrigação de defender os interesses de todos os rádio difusores, seja desde um projeto como a flexibilização da voz do Brasil, como a migração do AEM para o FM, até áreas de novas tecnologias, de sucessão, que é um problema que existe em todas as empresas, no meio do rádio não seria diferente. Então, a associação tem a obrigação de ter a postura de locomotiva dos rádio difusores mineiros.